Na última década, o Brasil apresentou uma redução de 34% no número de novos casos de ranceníase. Ainda assim, o país reúne 90% de todos os casos registrados nas Américas. A doença tem cura e quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para o tratamento. A ranceníase é uma doença dermatoneurológica que acomete pele e nervos. O primeiro sinal é uma mancha na pele que tem a sensibilidade diminuída ou o espessamento dos nervos. Então, quando o paciente tem esse reconhecimento, seja por um médico ou seja um autoconhecimento dessas alterações, ele deve procurar o atendimento. E a principal forma de prevenção da ranceníase é o diagnóstico precoce e o tratamento. Há 14 anos, o Francinaldo foi diagnosticado com ranceníase. Ele conta que perdeu o emprego e a doença o tornou incapaz para o trabalho. Hoje, ainda em tratamento, já acostumou a conviver com as dores. Mas lembra que a maior delas é a discriminação. Sofri, entendeu? A própria minha patroa, entendeu? Me dá para o conceito, perguntava para mim se a doença pega. Eu falei, não, pega não. A partir de começar o tratamento, não vai transmitir para só ninguém, entendeu? Eu tenho filho, tenho mulher, não foi transmitido para elas. O Hospital Universitário de Brasília é referência no tratamento da ranceníase. E toda semana, esse grupo que recebe tratamento aqui no hospital se reúne para compartilhar informações sobre a doença. E não deixa de ser um momento de confraternização. A gente vem para cá, serve um lanche para dar as boas-vindas para quem está vindo tratar. E também um reforço alimentar, porque às vezes o paciente vem de muito longe e não tomou um café logo na hora de tomar o remédio. A gente fala de ranceníase e duas vezes por mês a gente tem um grupo de autocuidado. Dos 26.800 casos de ranceníase registrados em 2017, 87% deles foram avaliados quanto à sua incapacidade física. 23% foram diagnosticados com incapacidades visíveis nos pés e nas mãos. Por essa razão, a campanha desse janeiro roxo traz como tema a incapacidade. As áreas que têm maior situação epidemiológica, ou seja, que têm maior endemia, que têm a carga maior, é a região norte, centro-oeste e nordeste. Em áreas que a gente tem baixa endemia, é onde a gente tem as maiores, onde estão as pessoas com as maiores incapacidades. Ou seja, trazendo a questão do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, enfim, da região sul, nós temos baixa diagnóstico, porém essas pessoas que foram diagnosticadas, todas têm incapacidade física. Então, assim, em regiões onde tem baixa carga, o diagnóstico é mais tardio ainda, porque não se pensa em ranceníase. Então, assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá.